Porto, capital jovem da segurança rodoviária. Não é Porto, capital jovem da segurança rodoviária, mas é região metropolitana, ou área metropolitana do Porto. Pela primeira vez temos as câmaras da área metropolitana do Porto nesta iniciativa, que até hoje tinha sido iniciativa de uma só cidade. A última foi Braga e com êxito extraordinário. A Universidade do Porto, eu creio que é a primeira vez que uma universidade se associa a esta iniciativa. Tem todo o cabimento, e tem todo o cabimento não apenas pela logística, mas também porque, como nós sabemos, nós que estamos cá dentro da universidade sabemos, nós temos hoje uma vastíssima oferta de cursos e de intervenções que permitem realmente estar com estes parceiros, e estes parceiros é fundamentalmente o Fórum Estudante, é o ACP, é a Brisa, é as câmaras municipais, enfim, são um leque alargadíssimo de entidades, além de privadas também, as forças de segurança também, que nos ajudaram ou que ajudam o Fórum Estudante nesta matéria. Bem, é uma parceria muito interessante para nós, acima de tudo a universidade cumpre mais uma parte da sua missão, de atrair jovens e de ajudar a desenvolver um conjunto de aspectos culturais muito importantes, particularmente de responsabilidade pessoal nesta questão da condução, nesta questão de convivência com outros, e são 50 jovens que vêm de todo o país, e é muito bom para nós, é muito interessante, e claro, é com muito gosto que estamos associados à Brisa, com muito gosto que estamos associados à Fórum Estudante, porque são organizações, cada uma na sua dimensão, muito importantes, e consequentemente é uma satisfação, estão a chegar agora os responsáveis, já estive com eles no domingo, estamos hoje a fazer um balanço da situação, que tanto quanto sei foi muito bom, foi muito interessante, e bom, tenho que ver o que é que os jovens dizem, mais do que nós a falar, são eles a falar, mas porque sei, como muito bem, e portanto estou sendo sorte.